Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 31 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Alento no mútuo amor, ternura, compaixão, harmonia, unidade, humildade, cuidado com o irmão. Como uma labareda, sai do coração de São Paulo o segredo da vida comunitária. Cada palavra vale ouro. Para que isso se torne vida concreta, podemos partir do último aconselhamento de São Paulo. Ajudar o meu irmão a resolver seus problemas antes que os meus. Ajudar economicamente uma casa, uma família em dificuldade. Cuidar do meu irmão como cuido de mim mesmo. É isso que faz nascer a comunhão de Deus no meio de nós. Da Carta de São Paulo apóstolo aos Filipenses Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria, aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Palavra do Senhor Graças a Deus Tornai então completa a minha alegria, aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia procurando a unidade. São Paulo continuamente convida suas comunidades a viverem em paz, no amor recíproco, na ternura, no afeto fraterno. Ele bem sabe que este é o maior desafio. Sabe que o amor recíproco é o primeiro sinal de evangelização. Vos reconhecerão se tiver desamor uns aos outros, diz Jesus. Assim como as brigas internas são o pior escândalo que os cristãos possam dar. Não vos torneis causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu. Em todas as circunstâncias procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros, para que todos sejam salvos. Aos coríntios ele escreve Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. E na segunda carta, como última recomendação. Por fim, irmãos, vivei com alegria. Tendei à perfeição. Animai-vos. Tende um só coração. Vivei em paz. E o Deus de amor e paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros no ósculo santo. Aos romanos escreve Nós que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas do que são fracos e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para o seu bem e a sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, Os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com o seu coração e uma só voz, glorifiquei a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhe-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Aos filipenses, no texto que hoje meditamos, Paulo escreve Nada façais por competição ou vanglória, mas, com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Que Deus nos conceda entender o que significa cuidar do que é dos outros, trabalhar para o bem-estar do outro mais do que para o meu. Aos Gálatas, Paulo escreve com o coração na mão, Fazei-vos servos uns dos outros, pelo amor, pois toda a lei se resume neste único mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não seres desconsumidos uns pelos outros. É evidente que tinha graves problemas fraternos nessa comunidade, tanto que São Paulo lembra com força que as divisões internas de uma comunidade são um sinal evidente da volta da carne. Os escandalosos atritos dentro de uma comunidade são um sinal do retorno a uma vida segundo a carne, um retorno à escravidão dos vícios. São Paulo diz, Eu vos exorto, deixai-vos sem brilhar pelo Espírito, e nunca satisfaçais os desejos da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro. As obras da carne são bem conhecidas, Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas. Estas são as obras da carne contra a vida fraterna. Eu vos previno, como, aliás, já o fiz, os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Irmãos, vocês entendem que quem vive segundo o Espírito constrói a vida comunitária porque está cheio de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. estes são os pilares da vida fraterna. Por isso que quando uma pessoa se afasta da vida no Espírito, então começa a brigar com todo mundo. Precisa refletir profundamente sobre isso. A discórdia, as brigas, são um sinal claro de desconversão, de retornar à vida do mal, à escravidão do encardido. Não é possível ser de Deus e brigar entre irmãos, mesmo que cada um ache que tem toda a razão do seu lado. A razão não salva ninguém. O que conta é a paz que é o Cristo Senhor. Continua São Paulo na carta aos Coríntios. aliás, já é grande falta haver processos entre vós. Por que não tolerais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicados? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que os injustos não terão parte do reino de Deus? Não vos inludais. Os libertinos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os gananciosos, beberrões, maldizentes, estelionatários, ninguém destes terá parte no reino de Deus. De mil formas, São Paulo mostra como a discórdia entre irmãos é sinal do trágico retorno do demônio na nossa vida. Todos os que brigam, qualquer que seja o motivo, são filhos do demônio. Esta é a tragédia. O amor pode ser forte na repreensão, mas nunca corta com a comunhão. Nunca esquece da fraternidade. Concluímos esse diário analisando uma frase do hino ao amor com a ajuda do nosso Papa Francisco na sua exortação apostólica Amores Letizia. O amor é amável. Amar é também tornar-se amável. E nisso está o sentido do termo usado por São Paulo, que significa que o amor não age rudimente, não atua de forma inconveniente, não se mostra duro no trato. Os seus modos, as suas palavras, os seus gestos são agradáveis, não são ásperos nem rígidos. Detesta fazer sofrer os outros. A gentileza é uma escola de sensibilidade e altruísmo, que exige que a pessoa cultive a sua mente e os seus sentidos, aprenda a ouvir, a falar e, em certos momentos, a calar. Ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar. Faz parte das exigências irrenunciáveis do amor. Por isso, todo ser humano está obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam, dizia São Tomás de Aquino. Diariamente, entrar na vida do outro, mesmo quando faz parte da nossa existência, exige a delicadeza de uma atitude não invasiva que renova a confiança e o respeito. E quanto mais íntimo e profundo for o amor, tanto mais exigirá o respeito pela liberdade e a capacidade de esperar que o outro abra a porta do seu coração. A fim de se predispor para um verdadeiro encontro com o outro, se requer um olhar amável oposado sobre ele. Isto não é possível quando reina um pessimismo que põe em evidências defeitos e erros alheios, talvez para compensar os próprios complexos. você não consegue se abrir diante de uma pessoa que te julga e te despreza. Você não se sente à vontade, acaba errando mais ainda. Essa pessoa te deixa nervoso e você não vê a hora de sair de perto dela. um olhar amável faz com que nos detenhamos menos nos limites do outro. Vamos ficar menos parados nos limites do outro, podendo assim tolerá-lo, reunir-nos num só projeto comum, apesar de sermos diferentes. isso significa saber olhar o outro com objetividade. Frequentemente ficamos muito sentidos e magoados por uma palavra mal falada do nosso irmão. Esquecemos a avalanche de palavras boas e simpáticas que ele já pronunciou para nós. Deter-se sobre os defeitos não nos ajuda a ser objetivos e a estabelecer amizade, porque a gente esquece o que é bom e só se lembra do queimão. O amor amável gera vínculos, cultiva laços, cria novas redes de integração, constrói um tecido social firme. Uma pessoa doce como o mel atrai os outros, assim como as abelhas que são atraídas pelo doce do mel. Uma pessoa antissocial julga que os outros existem para satisfazer as suas necessidades e quando o fazem, cumprem apenas o seu dever. Neste caso, não haveria espaço para a amabilidade do amor e a sua linguagem. O amor gera comunhão. A comunhão é a prova que existe amor, assim como a falta de comunhão revela que não existe amor. Apesar de todos se sentirem santos e injustiçados e encontrar desculpa, a verdade é que não se constrói comunhão, isso é triste. que o Espírito Santo nos ajude a compreender isso à luz do trecho de hoje que agora vamos ler novamente. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa minha alegria, aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia procurando a unidade, nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos movem à conversão. Amém. 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 Vamos neste momento pensar em um propósito que nos ajude a construir comunhão entre nós, nos ajude a construir família no sentido pleno desta palavra. Amém. 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 Vamos dedicar agora mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 a todos. E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou, vem do outro. E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou, vem do outro. E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou, vem do outro. E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou, vem do outro. E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou, vem do outro. E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou, vem do outro. E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou, vem do outro. E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou, vem do outro. E quem não pensou em até desistir, mas as forças recobrou.